Oi, eu sou o Almir, seja bem-vindo a mais um vídeo que vai te ajudar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre lavadoras sem pressão ou oscilando. Muitas das vezes, oscilando e sem pressão são algo parecido, não que seja igual, certo? Então eu vou mostrar algumas coisas que você pode tentar resolver na sua casa sem precisar levar ali uma assistência. Se for algo interno, daí você vai ter que levar ali uma assistência, porque eu não vou desmontar uma máquina para mostrar para você nesse vídeo, certo? Primeira coisa a se olhar quando a máquina está sem pressão ou oscilando, muitos casos, a maioria dos casos acontece, por quê? Por causa do filtro de entrada da máquina. Uma pecinha desconhecida que muita gente não sabe aonde está localizado. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você, isso serve para qualquer marca. Lembrando que eu estou mostrando o caixa, mas serve para qualquer marca, tá? Vamos lá então, é aqui. Está dando para enxergar aqui? A máquina está virada de costas para mim. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o engate rápido. Vou desrosquear o pino do engate. Tirei. Aqui atrás vai estar o quê? A peneirinha ou o filtro. Você vem com uma chave de fenda mesmo. Pode ser até uma mais fina, se estiver muito duro ele tirar. Às vezes cria zinabre e fica muito duro. Aí uma chave grossa é mais difícil tirar. Às vezes tem que pegar um pouquinho mais fina. Se estiver ressecado, provavelmente você vai cortar ele. Então você tira ele daí e compra um novo, não use sem. Porque é perigoso. Se passar uma pedrinha pode travar nas válvulas, pode entupir a sua tubeira e pode ocasionar outros problemas. Então vamos ver com a chave de fenda aqui. É meio chatinho de tirar, mas sai fácil. Essa aqui é uma máquina nova, então por isso sai fácil também. Mas essa é a peneirinha, vou tentar focar aqui. Espero que eu dê para enxergar. Essa é a peneirinha. O que acontece? Muitas vezes alguma sujeirinha trava aqui ou o pessoal que usa água de poço, às vezes vem alga para cá e entope isso aqui. Aí a máquina fica oscilando, fica sem pressão, porque não está passando água. É a mesma coisa que falta de água. Se a sua máquina está oscilando, aí geralmente a questão é falta de água. Verifica a sua torneira ou se a mangueira não está dobrada. Tá bom? Agora sem pressão, provavelmente pode ser essa peça. Então fiquem ligados. Tira o engate rápido e dá uma olhada aí. Se o engate, se tiver limpo isso aqui e for aqueles filtrinhos que parecem um isoporzinho, tenta usar a máquina sem, só para ver. Faz o teste, sem o filtro. Se a máquina der pressão, beleza. Agora a máquina continua sem pressão, mesmo tirando o filtro. Aí você vai fazer o quê? Vai vir na tubeira. A maioria dos gatilhos hoje em dia são todos de encaixe, para máquinas residenciais. E essas dicas também servem para máquinas profissionais também. Então, quem tem máquina profissional, HD 585, VAP 5100 e por aí vai, pode usar essas dicas também. Certo? Vamos lá. Tirou a tubeira, forrou para trás, virou, tirei a tubeira. O que você vai fazer? Você vai colocar ela na contraluz, assim, olha. Ela é igual um telescópio. Aqui, olha. Olha lá. Olha, olha. Está entupido. Você vem com um araminho. Cadê meu arame? Ih, rapaz. Perdi meu arame. Está aqui. Achei. Você vem com um araminho. Pode ser até um clips fininho, olha. Você desmonta o clips aqui, olha. E passa aqui no biquinho. Isso se você não estiver enxergando a luz do outro lado. Se estiver enxergando, aí já era, né? Não está entupido. Olha lá. Passa aqui, olha. Beleza. Desentupiu. Agora, existem casos que cria areia dentro. Aí você tem que dar uma batidinha na tubeira. Assim, olha. Certo? Ou bater no chão mesmo, alguma coisa dura. Tá bom? Agora, se for a tubeira turbo, não faça isso. Pelo amor de Deus, senão você vai trincar a sua tubeira turbo. Vou mostrar mais uma tubeira aqui para vocês verem. E para quem usa essas tubeiras, a dica também vale, tá? Essa aqui, que é aquela que tem a regulagem de leque do jato. Você pode usar o seu arominho e passar ela aqui, olha. Olha. Esse aqui está meio ruim, porque está curto. Vamos aumentar mais aqui. Vamos lá. Aqui eu estou passando bem no furinho. Então, coloquei aqui, limpei, olhei. Ah, desentupiu. Ah, lembrando que aqui tem que estar aberto, tá? Não vai fechar aqui e tentar olhar, senão você vai enxergar nada. Então, olhou. Aí, ó. Beleza. Está desentupido. Viu uma areia dentro? Bate. Joga uma aguinha aqui. Bate. Tenta limpar a sua tubeira. E como a sua máquina entupiu a tubeira, provavelmente pode ter sujeira dentro dela. O que você vai fazer? Você vai colocar o seu gatilho na sua máquina, sem a tubeira. E vai ligar ela. Com ela funcionando assim, ela vai jogar toda a sujeira que tiver ou na mangueira aqui. Às vezes passou alguma sujeirinha ali pelo filtro e ficou aqui no gatilho. Ela vai jogar. Aí saiu aquela água preta, aquela água espumosa. Você viu que está saindo limpo? Aí você vem, coloca a tubeira. Agora você pode usar a sua máquina. Tem mais um segredo aqui nessa tubeira, que a gente fala Power ou tubeira Good, que é o que? É o mix, gente. Esse mix aqui serve para quê? Ele serve para puxar detergente ou sabão neutro aqui por essa mangueirinha atrás da máquina. Certo? Então, ele tem um mix. Esse mix não dá pressão. Então, verifica se a sua tubeira não está nesse mix. Aí você vira aqui, coloca na pressão. Beleza? Ó. Mix, ela não vai dar pressão. Virou aqui. Aqui é para ela dar pressão. Almir, fiz todos esses testes e nenhum resolveu. Limpei o filtro, limpei a tubeira. Ah, a pressão da água está boa. Está sendo uma quantidade boa de água. E não adiantou. Beleza. Então, você vai ter que levar em uma assistência técnica. Por quê? Pode ser problema de válvula. Pode ser problema de bypass. Pode ser problema de válvula de adicionamento. Tem todo esse processo aí que... A máquina, ela é igual a um carro. Então, ela tem muitas peças dentro. Então, é bem difícil falar aqui qual é o problema da sua máquina. Então, você vai ter que levar em uma assistência técnica para resolver esse problema. Certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ficado um vídeo bacana aí de se assistir com algumas dicas rápidas e que são muito funcionais. Resolvem 70% dos casos aí. Eu mesmo passo por isso direto aqui na loja. O pessoal vem aqui. Ah, está sem pressão. Aí eu olho e falo. Ah, tubeira entupida. Certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo, galera. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Isso me ajuda. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. E ajuda eu a trazer mais conteúdo para vocês. Dá aquele ânimo para trazer mais conteúdo para vocês. Eu fico muito grato, muito feliz por vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder a todos mais uma vez. Muito obrigado. Lembrando que também você pode seguir eu lá no Instagram. Eu respondo todo mundo lá no Instagram também. A gente pode criar um vínculo de amizade. A gente pode conversar aí. Lá no Instagram tem um pouco mais de liberdade do que aqui no YouTube. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.